Olá, pessoal! Como vocês estão hoje? Espero que vocês estejam bem, ok? Na aula de hoje, a gente vai ver o Simple Present, as estruturas Negative and Interrogative. E vamos ver também o Personal Pronouns, ok? A gente aprendeu alguns, mas a gente vai aprender outros. Vamos lá, então. Coloquei aqui algumas frases diferentes do que eu tinha colocado na outra aula, para a gente poder... Lembra que eu passei o homework para vocês testarem, outras combinações de frases diferentes da que eu dei de exemplos para vocês? Então, vou ler aqui para vocês. I need a book about cars. I need more coffee. I want a baby. I need a new dress. I want a red cup. I want more food, please. I need a red cell phone. I need a new pencil. I need a new dress. Ok? Então, isso foi só para vocês checarem, tá? O homework. Let's start our class. Vamos começar a nossa aula, tá? Nossa lição de hoje. Vamos começar com os Personal Pronouns, ok? Então, eu vou ler para vocês. I will read, ok? You listen and read together, ok? I, you, he, she, it, we, you, they. Again. I, you, he, she, it, we, you, they. Vou fazer uma observação aqui para vocês, tá? O you, vocês devem ter percebido aqui, que eu tenho ele tanto no singular quanto no plural. Teacher, como é que eu vou saber, então, quando a pessoa está falando você e quando está falando vocês? Você vai conseguir identificar pelo contexto. E é a única forma de identificar, né? É uma das únicas formas de identificar. Com frases soltas, às vezes, pode ficar uma certa dúvida. Mas dentro de um contexto, isso normalmente fica claro. Mas ainda assim, de vez em quando, pode causar alguma certa confusão, tá? Então, imagina que você está lá numa sala e você está conversando com alguém e tem outras pessoas ali também. Mas você, de repente, lembra que você vai dar uma festa no fim de semana e você quer convidar todo mundo. Então, se você falar You are invited e você está convidado, né? You are invited. Talvez as pessoas fiquem na dúvida. Mas ele está falando só com o João ou ele está falando com todo mundo? Está todo mundo convidado ou não está? Então, tem algumas formas de sanar essa dúvida, tá? Então, você pode falar You guys You girls You boys You all Tá? You guys Guys é pessoal, galera É uma forma bem informal de você falar com as pessoas, tá? Tanto que de vez em quando eu falo Hi guys Oi pessoal, como é que vocês estão? Você fala num contexto mais em que você tem intimidade com as pessoas, tá? Num contexto muito formal, não fica legal. Então, you guys You girls You boys You all Tá? You all All é todo Ou todos Então, you all Vocês todos You all are invited Vocês todos estão convidados, tá? Então, é uma boa forma de você Não causar essa confusão Poxa, está falando com todo mundo Está falando com uma pessoa só Quem está sendo convidado para a festa? Tá bom? You girls Vocês meninas Se for um público só de meninas, claro E o boys Também se for um grupo só de meninos Tá bom? Outra observação que eu quero fazer É com o it Tá? Que eu coloquei aqui Que ele é neutro Serve para animais E para objetos Então, eu tenho o hi Para ele O she Para ela E o it Para animais e objetos Tá? Animais Por que a gente usa o it Para animais? Porque a gente Muitas vezes Se a gente vê um cachorro na rua Por exemplo A gente não sabe Se é um cachorro macho Ou se é um cachorro fêmea Por isso que eles usam it Às vezes As pessoas usam it Até para beber Quando o bebê é recém-nascido O bebê é muito novinho Você vê um bebê na rua Você fala Ah, que gracinha Então, de vez em quando Acho que todo mundo Já deve ter pagado aquele mico De falar Ah, que bonitinho Ou que bonitinha E ser menina Ou ser menina Enfim Então, no inglês Às vezes Eles usam it Para beber Para não causar Essa Não ficar sem graça Não causar Essa situação Que às vezes Fica meio estranha Mas só quando você Não conseguir identificar O sexo do bebê Tá? E Se você tem um bichinho de estimação É o seu bichinho de estimação Você tem afeto Para esse bichinho Você pode usar o he e o she Para o bichinho de estimação Porque você vai saber Qual é o sexo Do seu bichinho de estimação Tá? Do seu pet Tá? Pet, bichinho de estimação Então, agora Vamos ler todo mundo junto Tá? Então I read You listen Read And speak Ok? I You He She It We You They Again I You He She It We You They You guys You girls You boys You all Okay Very good Now Let's see some sentences With these pronouns Okay? Vamos ver algumas frases De exemplo Com esses pronouns They need more books about English You want a car We need more apples We need more money They want an aspirin You need a red dress I want a glass of water Conseguiu entender essas frases aí com os pronouns? Então, tem certeza que sim Porque foram as palavras que a gente estudou na nossa última aula Tá? Então, now Read Sorry Listen Read And speak Ok? Let's read together They need more books about English You want a car We need more apples We need more money They want an aspirin You need a red dress I want a glass of water Very well Now, let's study the simple present negative forms As frases na negativa Nesse primeiro momento Eu vou falar sobre as frases negativas Com I, you, we e they Deixei o he, she, with Para a nossa próxima aula Porque eles precisam de uma atenção especial Tá? Então, negative with I, you, we, they Tá? O que eu vou falar hoje vale para I, you, we e they Então, para formar a frase negativa A gente precisa do auxiliary verb Um verbo auxiliar Que, no caso, é o verbo do Tá? Mas como é a frase na negative Na negativa Eu também vou precisar do not Então, eu tenho do plus not Tá? Que forma don't Tá? É a short form É a forma curta de se falar Porque é possível a gente falar do not também no meio da frase Mas, quando a gente fala, né? Para ficar mais fluido Para a gente falar mais rápido Eles costumam juntar os sons Do do mais o not Então, fica o don't Ok? Então, para formar esse... A estrutura negativa A gente vai estudar A gente vai usar o don't Como auxiliary verb Vou fazer uma observação aqui O verb do Tá? To do O verb to do É o verbo fazer Só que aqui Ele não está com esse significado de fazer Ele está só com o auxiliary verb Então, ele não tem significado nenhum na frase A única... O único significado que ele vai ter É demonstrar que a frase está na negativa Tá? Mais à frente, nós vamos estudar o verb to do Tá? Quando o do está na frase Com o sentido de fazer Ele tem sentido, né? Quando... Mas quando ele está na forma do don't Ele só... Ele não tem sentido nenhum Ele não acrescenta nenhuma... Quer dizer, ele acrescenta só a informação Da negação na frase Tá? Então, vamos olhar aqui as frases I want more food I don't want more food Tá? I want more food Eu quero I don't want Eu não quero I don't want more food Também poderia falar I do not want more food They want a cup of coffee They want Eles querem Tá? They want a cup of coffee They don't want a cup of coffee They don't want Eles não querem They don't want We need a new car We don't need a new car We need We need Nós precisamos We don't need Nós não precisamos We need a new car We don't need a new car You need more time You don't need more time You need Você precisa You don't need Você não precisa Tá? Então, let's learn now Let's see the interrogative form Ok? Então, again Auxiliary verb do E, de novo Só lembrando É essa forma interrogativa Usada com I, you, we e they Tá? Então, a gente vai usar O auxiliary verb do Para fazer as formas interrogativas Então, prestem atenção I want a glass of water Do you want a glass of water? We need A new English teacher Do you need A new English teacher? They need more friends Do they need more friends? You need a car Do you need a car? Tá? Então, você deve ter observado Para a gente fazer A forma interrogativa Eu vou colocar o meu Do antes da minha frase Tá? I want a glass of water Do you want a glass of water? We need A new English teacher Do we Do you need A new English teacher? E aqui eu vou fazer Uma observação, né? Coloquei I want a glass of water Então, imagina Que essa é a minha resposta I want a glass of water O que a pessoa me perguntou? Do you need A glass of water? Por isso que aqui Eu coloquei Will you E não Why Tá? We need A new English teacher Do you need A new English teacher? De novo Eu coloquei Will you Porque vocês lembrem Will you Pode ser Você Ou vocês Então, aqui eu perguntei Vocês precisam? Do you need We need Nós precisamos Tá? Então, por isso que aqui Foi o you They need more friends Do they need more friends? You need a new car Do you need a new car? Ok? Very good E aqui uma observação Tem aqui uma frasezinha Do I need a new car? Tá? Então, se alguém fala assim You need a new car E aí eu Eu me pergunto Do I need a new car? Tá? Então, existe a possibilidade De eu fazer uma pergunta Como do I É como se eu estivesse perguntando Indagando a mim mesmo Mas, na verdade Eu quero, tipo Meio que confirmar Uma informação Do I need a new car? Do I need a new house? Preciso de uma casa nova? Do I need a new house? Tá? Então, existe sim Essa possibilidade De a gente fazer uma pergunta Usando o do I Mas, é uma pergunta Meio que você querendo Confirmar uma informação Então, se alguém te fala You need a new car Do I need a new car? Tá? Tipo Você acha que eu preciso De um carro? Do I need a new car? Ok? Do I need a new job? Eu preciso de emprego novo? Tá? Então, existe essa possibilidade Sim Now, let's see our vocabulary For today's lesson Ok? Nosso vocabulário Da lição de hoje Então, eu vou ler tudo Quero que vocês Listen and read Ok? Read in silence Em silêncio primeiro Vocês listen Com bastante atenção Escutem com bastante atenção O som das palavras Ok? Today Everyday Fruit Salad Chicken Fish Bread Cheese Ham Rice Beans Meat Juice Soda Orange Grape Beer Milk Father Mother Brother Sister Parents Parents Family Family Relatives House House School City City Hungry And My But With This That Again Today Everyday Fruit Salad Chicken 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 Fish Bread Cheese Ham Rice Beans Meat Meat Juice Soda Orange Grape Beer Milk Father Mother Brother Brother Sister Parents Family Family Relatives House School City Hungry And My But With This That Ok? Então, deixa eu falar aqui, antes da gente ler juntos, sobre o This e o That, ok? Então, o This e o That, eles são pronomes demonstrativos, então eles servem para indicar algum lugar, algum objeto, alguma pessoa, alguma ideia, tá? Então, eu coloquei aqui, o This indica coisas próximas, tá? Então, eu posso falar que essa caneta aqui, pen, tá? This pen, por quê? Porque eu estou segurando a caneta, então ela está próxima de mim. Então, this pen, tá? O That vai ser para eu indicar coisas que estão mais afastadas de mim. Então, imagina que eu estou em uma sala de aula, meu aluno está na minha frente aqui, sentado na carteira dele, tem o livro em cima da mesa dele. E eu quero me referir ao livro que está na mesa dele. Então, daqui onde eu estou, eu vou falar That Book, porque está perto do meu aluno, está longe de mim. Então, That Book is a good book, é um livro bom. That Book is a good book, tá? This pen, That Book. E o This, e o That, eles podem, eles servem para referir sobre outras coisas também, não só mostrar onde está algum objeto. Por exemplo, imagina que eu estou na casa de uma amiga minha, e bate aquela fome, então a gente quer comer, e eu lembro que tem um restaurante muito bom, tá? Só que a gente não está num bairro perto desse restaurante. E eu quero falar desse restaurante, eu falo That Restaurant, That Restaurant, tá? Aquele restaurante, That Restaurant. Falo That Restaurant, porque a gente não está perto do restaurante, tá? Se eu tiver com essa minha amiga, a gente está andando na rua, e eu passo na calçada do restaurante, estou em frente do restaurante, o restaurante está do meu lado. E aí eu quero falar que esse restaurante tem uma comida muito gostosa. Então, eu falo This Restaurant, porque eu estou perto, eu estou na entrada do restaurante. This Restaurant, ok? Now, let's read together. I read, you listen, read, and speak, ok? Today, every day, fruit, salad, chicken, fish, bread, cheese, ham, rice, beans, meat, juice, soda, orange, grape, beer, milk, father, mother, brother, sister, parents, family, relatives, house, school, city, hungry, and My, but, with, with, this, that, very well. Now, let's see the verbs, ok? Vamos ver os verbos de hoje. Então, o primeiro que eu trouxe para vocês é o verbo to eat, ok? To eat, comer, to eat. Can you say after me? To eat, very well. Now, I read, you listen, and read in silence, ok? I eat chicken with salad. They eat fruit every day. I don't eat meat, but I eat fish. We eat bread with cheese and ham. Now, I read, you listen, read, and speak. Now, the next verb, to drink. To drink, to drink, to drink, to drink, to drink, to drink, can you say after me? To drink, to drink. Very well. Very well. I read the sentence, you listen, and read in silence, right? You drink a glass of orange juice. We don't drink soda, but we drink juice. Do you drink apple juice? Yes, I do. I drink apple juice. Again. You drink a glass of orange juice. We don't drink soda, but we drink juice. I drink coffee. Do you drink apple juice? Yes, I do. I drink apple juice. Now, let's read together, ok? Listen, read, and speak. Let's see our next verbs. To like, ok? To like, can you say after me? To like, to like. Very well. Now, I read, you listen, and read in silence. I like coffee. I like my parents. You like this city. We like that restaurant, ok? So, we like, you like this city. This city, porque a pessoa está na cidade nesse momento, tá? Então, this city. Se eu imagino que eu nasci em outro estado, em outra cidade, e aí eu quero falar que eu amo aquela cidade. A cidade eu não nasci, mas eu vivo em outra cidade hoje em dia. Então, I love that city. I like that city, ok? That city, porque eu não estou vivendo lá agora. Então, we like that restaurant, ok? That restaurant. Então, nesse caso aqui, essas pessoas, elas não estão no restaurante agora, tá? Então, se você referir a um restaurante que está em outro lugar. That restaurant. I will read again. Vou ler de novo. I like coffee. I like my parents. You like this city. We like that restaurant. Very well. Now, let's read together, ok? You listen, read, and speak. I like coffee. I like my parents. You like this city. We like that restaurant. Very well. Agora, vamos ver mais algumas frases aí que eu coloquei de exemplo. I like to eat bread and fruit in the morning. We like to drink beer. They don't like to drink milk, but they like to drink coffee. Do you like to drink hot chocolate? No, I don't. I don't like to drink hot chocolate. I like to drink hot chocolate. I like to eat bread and fruit in the morning. Okay, so, in the morning, tá? Aqui, é de manhã. E hot chocolate é chocolate quente. Tá? Então, in the morning, de manhã, hot chocolate, chocolate quente. Our next verb, to prefer, to prefer. To prefer, tá? Can you say it after me? To prefer. To prefer. Very well. Now, listen, ok? Listen and read in silence. I prefer to eat fish and salad. They prefer to drink water. I prefer my family. Now, let's read together. I prefer to eat fish and salad. They prefer to drink water. I prefer my family. Ok? Você deve ter notado aqui, e também com o verbo to like, que eu coloquei, ó. Então, I prefer to eat, tá? Por que tá aqui to eat? Porque comer, tá? É to eat. Então, eu prefiro comer. Eu tenho duas ações juntas. Eu prefiro comer. Lembra que eu falei que a forma do verbo infinitivo, no inglês, é junto com esse to aqui, tá? Então, o to mais um verbo, ele vai fazer a forma infinitiva, tá? No caso do comer, é to eat. Então, eu prefiro comer. I prefer to eat, tá? Eu junto a forma conjugada com a forma infinitiva, quando eu tiver dois verbos, um seguido do outro, tá? Let's read together now. I prefer to eat fish and salad. They prefer to drink water. I prefer my family. Do you boys prefer grapes or apples? We prefer apples, please. Do they prefer to eat meat or chicken? They prefer to eat meat, but I prefer to eat chicken, tá? Então, junto com o verbo prefer, eu posso colocar opções pra pessoa, tá? Do you boys, presta atenção, eu usei do you boys, lembra que a gente viu, pra evitar confusões. Então, do you boys prefer grapes or apples? Tá? Uvas ou maçãs? Now, let's read together. Do you boys prefer grapes or apples? We prefer apples, please. Então, aqui está oferecendo, né? Do you prefer, pode ser, do you want, apes or apples, tá? Do you want grapes or apples, ok? A segunda pergunta, the next question. Do they prefer to eat meat or chicken? They prefer to eat meat, but I prefer to eat chicken. Ok? E tem também, o que a gente viu aí, ó, o but. Então, pra introduzir, introduzir uma ideia oposta, eu vou usar o but, tá? Que é o porém, o mais com sentido de porém. Então, they prefer to eat meat, but I prefer to eat chicken, tá? Então, são ideias opostas. Um gosta de uma coisa, eles gostam de uma coisa, mas eu gosto de outra coisa. E sempre que a gente escrever a frase com o but, a gente coloca a vírgula e o but, tá? Então, vamos ver essa segunda parte aí de novo. Do you boys prefer grapes or apples? We prefer apples, please. Do they prefer to eat meat or chicken? They prefer to eat meat, but I prefer to eat chicken. Now, answer the questions, tá? Antes de vocês responderem as perguntas, tá? Answer é responda, quer dizer, to answer é responder, né? Answer the questions, responda. Então, eu coloquei aqui as short forms, as formas curtas de resposta. Yes, I do. No, I don't. Tá? Então, num diálogo, você pode só responder. Yes, I do. Or no, I don't. Ok? São as formas curtas. Mas aqui a gente tá treinando, pra gente poder treinar o nosso vocabulário, treinar as estruturas, a gente tá treinando as respostas mais completas, tá? Então, a primeira question aí, eu vou ler todas elas, tá? E depois a gente faz juntos. Do you prefer to eat fish or meat? Do you like to drink coffee? Do you want to drink... Sorry. Do you want to eat now? Então, essas três primeiras perguntas aí primeiro. Então, na primeira, eu tô te dando uma opção. Então, você vai escolher um, tá? Então, você não precisa responder, não é uma pergunta de sim ou não. Então, você não vai usar o yes or no. Ok? Do you prefer to eat fish or meat? Now, answer the question. Do you prefer to eat fish or meat? So, então, você pode ter me respondido. Do you prefer to eat fish or I prefer to eat meat? Ok? A segunda, a segunda sim é uma pergunta de sim ou não. Então, você vai começar com a short answer, mas depois você vai me dar a resposta completa, tá? Do you like to drink coffee? Então, você pode ter me respondido. Yes, I do. I like to drink coffee. Or, no, I don't. I don't like to drink coffee. Do you want to eat now? Você pode ter me respondido. Yes, I do. I want to eat now. Or, no, I don't. I don't want to eat now. Ok? Now, now aqui, é agora, tá? Now, agora. Coloquei outro exemplo aí de pergunta e respostas. Do they like to drink milk in the morning? Então, eu estou perguntando sobre alguém, sobre outras pessoas agora, tá? Do they like to drink milk in the morning? Yes, they do. No, they don't. Então, as short forms, tá? As formas curtas, quando eu falo de outra pessoa, segue a mesma lógica, tá? Yes, they do. No, they don't. They prefer to drink juice. Let's read together. Do they like to drink milk in the morning? Yes, they do. No, they don't. They prefer to drink juice. E agora, eu vou fazer algumas perguntas pra vocês, e vou continuar, né, fazendo perguntas pra vocês. E quero que vocês respondam seguindo esse exemplo aí. Então, eu vou ler, e depois a gente faz. Do you like to eat rice and beans? Do you like to eat rice and beans? No, I don't. I don't like to eat rice and beans. But I like to eat rice with fish and salad. Tá? Então, eu faço uma pergunta, a pessoa nega, mas ela me dá uma outra opção. Eu não gosto disso, mas eu gosto disso daqui. Tá? Então, let's read together, ok? Do you like to eat rice and beans? No, I don't. I don't like to eat rice and beans. But I like to eat rice with fish and salad. Ok? Now, it's your turn. É a sua vez, tá? It's your turn. Do you like to drink coffee? Então, você pode ter me respondido. No, I don't. I don't like to drink coffee. But I like to drink milk. But I like to drink orange juice. But I like to drink apple juice. Or, no, I don't. I don't like to drink coffee. But I like to drink coffee with milk. I like to drink hot chocolate. Ok? Então, muitas opções que você poderia ter respondido aí. Do you want water? Então, você pode ter me respondido. No, I don't. I don't want water. But I want coffee. I don't want water. But I want milk. I don't want water. But I want soda. Ok? Então, vamos continuar seguindo o mesmo padrão, tá? Do you like grapes? Você pode ter me respondido. No, I don't. I don't like grapes. But I like apples. But I like oranges. But I like bananas. Tá? Bananas, banana. Do you need more money? No, I don't. I don't need more money. But I need more time. Do you need a new book? No, I don't. I don't need a new book. But I need a new pencil. Do you like coffee? Então, você pode ter me dito. No, I don't. I don't like coffee. But I like hot chocolate. But I like hot milk. Tá? Hot é quente. Então, hot milk é leite quente. E aí, eu coloquei outra forma também de pergunta, de resposta, tá? Do you like coffee? Yes, I do. I like coffee. But I prefer to drink coffee with milk. Então, você está respondendo afirmativamente, mas você está falando que você prefere outra coisa. Apesar de gostar disso, você prefere outra coisa, tá? Então, vamos, let's read it together. Do you like coffee? Yes, I do. I like coffee. But I prefer to drink coffee with milk. Ok, very well. Vamos ver mais algumas formas de perguntas e respostas, tá? Do you like your family? Tá? Your, sua família. Do you like your family? Yes, I do. I like my family very much. Very much é muito, tá? É um dos muitos, muito em inglês. Tá? Das muitas formas de se falar muito em inglês. Esse very much, esse tipo de muito, A gente vai usar quando a gente quer intensificar. Pensificar um gosto, intensificar uma preferência. Então, let's read together. Do you like your family? Yes, I do. I like my family very much. Outra observação aqui do very much, tá? Então, é muito, tá? Outra observação do very much é que ele vem sempre no final da frase. Então, vai ser sempre, I like my family very much. I like my brother very much. I like apples very much. I like coffee very much. I like chocolate very much. Ok? Sempre no final. Do you like my new car? Do you like my new car? Então, você gosta do meu carro? Yes, I do. I like your new car very much. I like your new car very much. Então, a gente tem que sempre fazer essa troca, tá? Então, aqui eu tô perguntando, Você gosta do meu carro novo? Yes, I like your new car very much. Very much de novo ali no final da frase, tá? Let's read together. Do you like... Sorry. Do you like my new car? Yes, I do. I like your new car very much. E agora eu vou perguntar pra vocês, e vocês me respondem. Seguindo esse padrãozinho de cima, tá? Do you like your parents? Yes, I do. I like my parents very much. Do you like to drink soda? Então, seguindo o padrãozinho de cima, você me respondeu. Yes, I do. I like to drink soda very much. Guys, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estudem as novas estruturas, façam frases, falem frases, façam combinações diferentes, usando o vocabulário novo que eu dei pra vocês, usando o vocabulário antigo, pra vocês não esquecerem, tá ok? Hope to see you here next class. Tchau, tchau, tchau.